Olá meu amigo, você que tem um transmissor de FM e precisa de mais cobertura e sem poder gastar com a potência do seu transmissor, segue a nossa solução aqui, é uma antena colinear com dois elementos, você vai ter um ganho de 6 dB de radiação aqui, que consiste aqui, são dois kits igual a esse aqui, que você vai montar um em cima do outro, tem um kit com a base de alumínio, duas abraçadeiras, e onde terminar essa haste aqui lá na ponta, você vai ligar a outra antena aqui embaixo, intervalo de 26 cm, ela suporta 1000 watts de potência e um alto ganho, então nesse rabicho aqui vai terminar nessa ponta aqui, você vai ligar um outro aqui na outra antena e aqui vai ligar o seu transmissor, e esse conjunto inteiro você tem que isolar com fita de autofusão ou fita isolante, tá bom? Então você vai poder transmitir muito mais longe, com menos espaço aí ó, e uma antena de alta qualidade, tá bom? A haste aqui ó, de aço inox, aqui também de aço inox, base de alumínio, o parafuso aqui de aço inox também, abraçadeira aqui de aço zincado pra ficar no tempo mesmo, tá bom? Esse mastro aqui não acompanha o produto não, e é isso aí gente, muito obrigado aí ó, por virem nossos vídeos aí, tá? Gostou ó, inscreva-se no seu canal, deixe seu like aqui, e eu vou deixar o link aqui onde comprar essa solução aqui, tá bom? Somos uma empresa de engenharia com mais de 6 anos de mercado, criando aqui soluções e inovação aí, pra parte de rádio difusão e rádio amadores, Bom, e é isso aí, muito obrigado hein, e agradeço também você perder um pouquinho do seu tempo aí, por virem nossos vídeos aí, um abraço, até a próxima aí, valeu, muito obrigado, tchau!